Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 7 melhores animes que o protagonista fraco fica forte 2022. São animes que se você não viu você precisa assistir mano. Me fala qual desses animes que você já viu. Sem mais delongas bora pro vídeo. O primeiro anime da lista é Campione. Os deuses do mundo não são mitos ou lendas. Eles existem, sem o conhecimento dos humanos, lutando suas batalhas e devastando a terra e a vida. As pessoas percebem as lutas de tais, deuses hereges, como desastres naturais inexplicáveis dos quais não podem escapar. Godou Kuzanagi, estudante do ensino médio de 16 anos, viaja para a Itália a pedido de seu avô para devolver um tablet em particular a um conhecido por segurança. Godou não espera se envolver em uma batalha entre dois deuses malignos ao lado de Erika Blandelli, uma bruxa autoproclamada que luta para proteger as pessoas. Felizmente, ele consegue derrotar o deus da guerra em um combate mortal e se torna um campeone, ou God Slayer, cujo dever é lutar contra os deuses malignos para salvar a humanidade. O próximo é Boku no Hero Academia. O aparecimento de peculiaridades, superpoderes recém-descobertos, tem aumentado constantemente ao longo dos anos, com 80% da humanidade possuindo várias habilidades, desde a manipulação de elementos até a mudança de forma. Isso deixa o resto do mundo completamente impotente, e Izuku Midoriya é um desses indivíduos. Desde criança, o ambicioso estudante do ensino médio não queria nada mais do que ser um herói. O destino injusto de Izuku o deixa admirando heróis e tomando notas sobre eles sempre que pode. Mas parece que sua persistência deu alguns frutos, Izuku conhece o herói número 1 e seu ídolo pessoal, All Might. A peculiaridade de All Might é uma habilidade única que pode ser herdada, e ele escolheu Izuku para ser seu sucessor. O próximo é Parasite. De repente, eles chegaram, alienígenas parasitas que desceram sobre a terra e rapidamente se infiltraram à humanidade, enterrando-se nos cérebros de alvos vulneráveis. Esses seres insaciáveis adquirem o controle total de seu hospedeiro e são capazes de se transformar em uma variedade de formas para se alimentar de presas desavisadas. Shinichi Izumi, estudante do ensino médio de 16 anos, é vítima de um desses parasitas, mas não consegue dominar seu cérebro, acabando na mão direita. Incapaz de se mudar, o parasita, agora chamado Miji, não tem escolha a não se confiar em Shinichi para permanecer vivo. Assim, a dupla é forçada a uma convivência desconfortável e deve se defender de parasitas hostis que esperam erradicar essa nova ameaça à sua espécie. O próximo é da Karabokuva. Na superfície, Heuzuki Kaga é o adolescente pervertido simbólico, passando seus dias cobiçando mulheres e entregando-se a devaneios eróticos. Por causa disso, Heuzuki é condenado ao ostracismo por seus colegas de classe. Apenas sua amiga de infância Mina Okina sabe que por trás de sua personalidade lasciva está um menino compassivo que jurou ser cavaleiresco com as meninas, acreditando que são tesouros que devem ser protegidos. Um dia fatídico, Heuzuki encontra Lizara Restau, uma sou reaper vinda de uma família nobre, cujo objetivo principal no reino humano é localizar uma pessoa magicamente potente conhecida como Deun. A fim de alimentar seu movimento com magia, ela decide formar um contrato provisório com Heuzuki, usar seus desejos sexuais como fonte de energia. Realizando esse arranjo peculiar com Lizara, Heuzuki encontra muitas pessoas diferentes, mas também descobre os segredos intrigantes e obscuros que secam seu mundo. O próximo é o Zequino Kuni. No futuro misterioso, organismos cristalinos chamados genes habitam um mundo que foi destruído por seis meteoros. Cada gen recebe um papel para lutar contra os Lunarians, uma espécie que os ataca para quebrar seus corpos e usá-los como decoração. Fosfofilite, também conhecido como Fus, é uma jovem e frágil gen que sonha em ajudar seus amigos no esforço de guerra. Em vez disso, eles são instruídos a compilar uma enciclopédia por causa de sua condição delicada. Depois de embarcar a contragosto nessa tarefa, Fus conhece Sinabar, uma joia inteligente que foi relegada a patrulhar a ilha isolada à noite por causa do veneno corrosivo que seu corpo cria. Depois de ver o quão infeliz Sinabar está, Fus decide encontrar um papel que ambas as genes rejeitadas possam desfrutar. Ouse Kino Kunizegue os esforços de Fus para ser útil e proteger seus companheiros genes. O próximo é Tsugumomo. No folclore japonês, um Tsukumogami é um objeto que ganhou uma alma, tornando-se vivo e autoconsciente. Existem dois tipos de Tsukumogami, os Tsugumomo maduros, que se desenvolveram ao longo de anos de harmonia com seus donos, e os Samazogi aberrantes, espíritos prematuros que só nascem para atender aos desejos destrutivos de certas pessoas. Kazuya Kagami nunca foi sem Obi de sua mãe após sua morte. Seja em casa ou na escola, ele o mantém seguro com ele o tempo todo. Um dia, ele quase perde a vida quando uma peruca Amazogi o ataca. Quando tudo parece ter acabado, seu precioso Obi o defende, transformando-se em uma linda garota. Ela se apresenta como Kiriha, o Matsugumomo de propriedade da mãe de Kazuya. Com a chegada de Kiriha, Kazuya entra em uma realidade que nunca viu antes, um mundo com deuses e Tsukumogami. O próximo é Dungeon Idyrai. A vida na movimentada cidade de Horario nunca é monótona, especialmente para Belcranel, um jovem ingênuo que espera se tornar o maior aventureiro da Terra. Após um encontro casual com a deusa solitária, Estia, seus sonhos se tornam um pouco mais próximos da realidade. Com o apoio dela, Bel embarca em uma missão fantástica enquanto se aventura nas profundezas das catacumbas cheias de monstros da cidade, conhecidas apenas como o Dungeon. Há morte espreita em cada esquina nas profundezas cavernosas deste labirinto aterrorizante, e um poder misterioso se move entre as sombras. Mesmo na superfície, a sobrevivência é um privilégio suado. De fato, nada é certo em um mundo onde deuses e humanos vivem e trabalham juntos, especialmente quando muitas vezes lutam para se dar bem. Uma coisa é certa, porém, uma infinidade de erros, triunfos e amizades aguardam o protagonista destemido e otimista deste conto-hercúleo. Bom esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado da lista. E se você gostou deixe seu like pra eu saber se você está curtindo. Muito obrigado por assistir e dar uma olhada nesse vídeo ai que ele também tá top valeu!